O CONCEITO ANTROPOLÓGICO A gente vai verificar Consiste numa soma concluída De um aglomerado de signos É o que a Janaína traz Essa configuração nossa Que mais lá na frente o texto traz Entendimento relacional de determinada identidade humana ou não humana Percebida por contraste Ou seja, pela diferença Ante as outras Por si ou por outro É essa a nossa identidade E não temos como buscar uma identidade de igualdade Agora, nós temos que buscar estratégia de vencer E buscar que as nossas ações Os nossos ideais Sejam atingidos Sem que nós ficamos rodando Sem que nós consigamos enxergar Aonde nós estamos caminhando E discutir Neste encontro Estratégia E aí É tirar o documento De como que nós vamos chegar Com a agenda territorial Como que nós vamos sair daqui Com um documento Para a Semaeja Lá em 2006 Que a gente teve que pesquisar Já lembra? Porque para falar de identidade estratégia A gente tem que ler Que documento nosso Já foi produzido E que nós deixamos para trás Viu, Lê? Em um dos nossos encontros Nacionais Foi solicitado Que nós também tenhamos Na Semaeja Uma representação regional Lá na Rola Tote Está lá Porque O país é muito grande E cobrar de um representante Uma situação A gente não vai dar conta dessa política Então o nosso encontro A nossa participação Na Semaeja Tem que ter a representação regional É porque também É na região Que a gente aproxima As diferenças Que cada uma Tem e possui E nós temos que resgatar Essa representatividade Mesmo que esse representante regional Esteja lá Não irá votar Por causa da configuração da Semaeja Mas que nós estaremos lá Com voz Porque nós tendo voz Nós vamos conseguir Muito E vamos Para o debate Outra questão Que já está Que já saiu dos nossos documentos E que a gente precisa fortalecer E aí eu trago o exemplo De Mato Grosso Foi a carta compromisso Assumido pela A Undine Na questão da oferta da EIS Uma ação Estabelecida Na agenda territorial Viu Carmen E esse encontro Foi assinado Pela senhora secretária De Estado da Educação Como presidente da Undine É uma carta compromisso Idealizada pelos fóruns E que só depois Que essa carta foi assinada É que nós voltamos A discutir A questão maior Porque não adianta A gente ficar no campo Da discussão Sem haver um comprometimento Dessa política E vejam só Dos quatro unidades Federativas Da região Mato Grosso É o único Que tem dois dígitos De analfabeto E nós timidamente Falamos assim Nós queremos Chegar igual Queremos abaixar Só para um dígito Tímido, né? Só do jeito que está E como nós Estamos preparando A copa O número De analfabetos Está aumentando Porque a migração Está grande Para a nossa cidade E aí a política pública E a oferta De regra Tem que estar pensada E estar pensada Numa estratégia Bom Eu não vou Delogar muito Porque o nosso Horário Era No margem De 10 horas E Deixamos Janaína falar Bastante É vontade Porque em cima Da fala dela Com vocês Tem esse marco É que vai poder Estar amanhã Fazendo a estratégia Mas a gente Traz como estratégia Se nós Estamos No encontro Buscando Nos identificarmos E buscamos Estratégia O que é Estratégia? Eu como geógrafo Não sei Porque a geografia Já nos ensinou A geografia Até mais nada Não serve Para fazer a guerra E quem é geógrafo Sabe se defender Né, João? Então, a estratégia Segundo o Mr. Inberg Trata-se de forma De pensar o futuro Que futuro Nós Enquanto Região Nós queremos O que desejamos? Agora Esse futuro Ele é integrado Dentro de um Processo De decisão Corretiva E aí Não é fácil E nós Temos que pensar Num problema Que é Crucial Para nós A questão Da articulação E Na disponibilização Dos resultados E fazer Que esses resultados Se multiplicam Se cheguem E nós temos Eu elenquei Em torno Dez Itens Para a gente Attingir Essa estratégia A agenda Territorial O centro De referência Onde já Ainda fala De memória Viva O MEC Que estratégia Nós vamos ter Para dialogar Com o MEC A ONC É um ponto Muito importante Nós Enquanto Fórum Direja Nos aproximamos Dos demais Fóruns Nos derrotamos Com os demais Aí nós temos O Fórum Nacional De Conselho Estadual Nós temos O Fórum Nacional Da Diversidade Porque lá em Mato Grosso A gente tem Conversado Com o Fórum Da Diversidade E tem Os outros Fóruns Que estão surgindo Aí do Ensino MEC Dos outros E que nós ainda Não temos Feito Essa Aproximação O CONSET E aí Cabe Ao próprio MEC Aquele compromisso Que o CONSET Assumiu Na questão Lá da agenda Territorial Nós temos Que retomar Até que ponto Que aquele documento Está valendo Nacionalmente E regional Como que nós vamos Fazer isso Agora Tudo isso Se faz Com financiamento E a nossa Discussão é Discutir financiamento Para além do Fundeb E como que nós Fazemos isso Temos que Aproximar Dos conselhos Do Fundeb Como que os Conselhos do Fundeb Aprovam As contas E os recursos Que são destinados Para eles Na sua totalidade Então Em termos De identidade Nós temos muitos Em termos De estratégia Esses dois dias Serão muito poucos Pelas muitas Ações Que teremos Que desenvolver Como esta mesa Aqui é provocativa E é assim Para nós A gente fica Na tranquilidade Porque nós vamos Aqui Expomos Mas amanhã Nós iremos Para o debate Porque amanhã Nós estaremos Tentando Construir Essa estratégia De como nós Vamos Nos fortalecer Enquanto Fórum Da região Centro-Atlante Muito obrigado E Amanhã É que será O debate É que será O debate É que será